Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui pra reagir com vocês a música nova do Marquinhos. É uma música do Ace, tá bom, de One Piece. E quem me acompanha tá feio e deixa de saber que eu sempre falo aqui pra vocês que eu não assisti One Piece ainda. Então vamos ver um pouquinho do Ace, Punhos de Fogo é o nome da música. Já tá aqui na tela pra vocês e vai! Você sabe quem é o rei dos piratas Eles debutaram qualquer vez o judecião Procurado em terra e também no mar No imaginário que ele deixaria seu sangue Ninguém de capo, fuga o maior inimigo Eu sei que tu é forte, peço, cuide do meu filho Tu sabe não é justamente por ter meu sangue Ele não merece ter o mesmo destino Mas dentro do céu, dentro da vida da minha mãe A buscar pelo filho do demônio é incessante Um velho que me protege ensinou bastante Eu fui criado por um vicião mirante Caramba, eu não sabia disso não Não! 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 Eu já arrepiei! Elis do Gaban, te dá na minha vida Se elas que inflamam o corpo Peço que queimem o punho de fogo Aos 17 me jogo no mar Luffy prometo te reencontrar Poderemos então continuar Seremos dois grandes piratas Minha jornada não é uma mera Aventura, um sonho bobo Eu encontrei a mera mera Me torno um homem de fogo E a fama se espalha Forte gaguei e se tornou um pirata Entre pro bando do espreite Meu fogo se alastra Contra um homem mais forte Eu vi que eu não sou nada Filho do seu rival Filho do demônio Na verdade eu sou filho do mar Que navegamos Nas minhas costas tem a marca De quem me acolha Os piratas baba branca Terão o fogo mel Comandante de frota Pois afinal devo tudo Nele vi o pai Que esse mundo não me deram Ah Meu fogo e minha vida Que quem sou filho é Realmente culpa minha Hoje ao mundo iremos transmitir a execução deste homem O motivo Forte gaguei e ser filho de Goldie Roger E por esse motivo Meu Deus Pena de morte Meu pai é o homem mais forte na terra Com a sorte e marina é forte e todos vencer Com a terra o seu mereço São motivos da guerra Minha família morre o mundo todo pra me salvar Liberdade não O ataque espreme em mim Não em mim não me irmão Meu corpo se mostra assim Não te tocarão Obrigado por ter me amado Irmãozinho Que justo Ele não me vivo Que justo Ele não me vivo Que justo Ele não me vivo Que eu sonhei Bate em mim Não apaga O corpo tá marcado A minha alma Família O rei que sou da branca Estará minha vida Céu as que inflama o corpo Peço que queime É o punho de fogo Então siga em frente Eu acredito em ti E verá que o fogo não queima só em mim Então siga em frente Eu acredito em ti Com punhos de fogo No seu sonho Até brilhar como o sol Como o sol Como o sol E eu Então siga em frente Eu acredito em ti Ai gente Me entristece muito Até hoje Eu não aceito Que o Ace vai morrer Como eu falei Eu não assisti One Piece Mas Eu já vi bastante coisas Aqui no canal Sobre One Piece Bastante músicas E tudo mais E cara Não era pra terminar assim Eu acho que isso Deve ser uma das maiores Judidores Assim Pra quem é fã de One Piece Eu acho que não dá Pra aceitar muito bem Esse rolê não Mas enfim A música ficou muito boa Passou bastante sentimento Eu consegui entender Um pouquinho mais Sobre a história Que eu não tinha entendido Assim De outras músicas E tudo mais Sobre o passado Do Ace mesmo Esse rolê de que ele morreu Achando que o Sabo Tinha morrido Só que Por spoilers Eu sei que na verdade O Sabo não morreu Mas enfim Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistirem até aqui Beijão E tchau tchau